Depois da sessão que arquivou o pedido de abertura de CP contra Eugênio Serpelloni, o vereador, que teve um vídeo íntimo divulgado, renunciou ao cargo na tarde dessa terça-feira. Quando a polêmica surgiu, Eugênio alegou que teve o celular clonado, mas não fez até o momento nenhum boletim de ocorrência. Em seu discurso de renúncia, ele pediu perdão à população. O que eu tenho que fazer é pedir perdão para a população do Holândia. Errei sim, mas quem não erra? Eu peço perdão novamente do erro que pratiquei, mas atrapalhei mais a minha vida familiar. Esse é o meu maior problema. Na parte política, eu quero dizer a vocês que não tem muito problema, não. Eu estou vereador e, a partir de agora, vou ser vereador. Estou abdicando da presidência da Câmara de Vereadores de Holândia para me dedicar à vereança somente. Então, novamente, quero pedir perdão a todos os holandeses. A renúncia do presidente não causou surpresa à população nem aos outros vereadores. Há dias, nas redes sociais, os vereadores divulgaram o jogo político, feito para manter Eugênio na Câmara. Quem esclarece os próximos passos da Câmara após a renúncia é o diretor da casa. Ele já efetivou a renúncia e o cargo já está vago. A partir de hoje, já foi declarada a vacância do cargo. Enquanto a votação não acontece, quem assume o cargo aqui da presidência? Quem vai continuar respondendo é o João Gaúcho, como primeiro vice-presidente. Eugênio Serpelloni renunciou ao cargo de presidente da Câmara na tarde desta terça-feira. Após a renúncia, a votação para o cargo de presidente da Câmara deve acontecer na próxima segunda. Ele já fez o despacho, convocando a eleição para o cargo de presidente para a próxima segunda, durante a sessão ordinária. De acordo com o diretor, irá à votação apenas o cargo da presidência da Câmara, já que houve a renúncia. Os outros cargos da mesa diretora permanecem. Na forma regimental, quando tem a vacância do cargo, é feita eleição para o preenchimento do mesmo. Então a mesa não é eleição da chapa, então é para preenchimento do cargo. E quem pode concorrer a esse cargo? Pode concorrer todos os vereadores, exceto o vereador Eugênio, que ele já fez a renúncia. Inclusive os demais da mesa, pode concorrer. O procedimento é que os interessados deverão protocolar seu nome até sexta-feira às 18 horas, que é 72 horas antes da eleição. E após esse protocolo, ele já concorre ao cargo. São necessários seis votos para um novo presidente ser eleito. Em caso de empate, vence o mais velho. Todos os outros nove vereadores podem concorrer ao cargo, inclusive quem faz parte da mesa diretora. Se algum cargo da mesa diretora ficar vago, Eugênio também poderá concorrer. Quem esclarece é o diretor da Câmara. Ele renuncia o cargo que ele ocupa na mesa, e posteriormente esse cargo deverá ser ocupado por outro vereador. E o Eugênio, ele não pode, como ele já abriu mão do cargo, ele não vai concorrer à presidência, mas se algum cargo ali na mesa diretor ficar à disposição, ele pode ocupar por votação esse cargo? Sim, é permitido ele concorrer também a algum outro cargo que não seja a presidência. Sobre a apresentação de atestado médico do vereador Eugênio, que faltou às últimas sessões, o diretor esclarece que Eugênio terá um desconto em seu salário. Como ele tem o atestado, esse atestado não permite que seja descontado. Então, não tem o desconto, mas houve uma ausência dele em uma sessão, a qual será descontada. Mesmo com a renúncia de Eugênio ao cargo de presidente, a população ainda demonstra insatisfação com o ato do vereador. Nas redes sociais, o movimento já se organiza para que Eugênio também renuncie ao cargo de vereador. Mesmo com a decisão da Câmara, o que se ouve nas ruas é que após o vídeo íntimo ter sido divulgado, o vereador não representa mais a população.